não sabia onde estava meu lápis e eu deixei o meu lápis na apostila agora que eu fui ver e adivinha onde ele tava no começo de filosofia não eu não aguento mais comprar lapiseira para o João Pedro no início da pandemia eu tinha comprado uma caixa de lápis hoje eu não é porque ele gosta escrevendo não é porque some mesmo que eu não sei onde sempre sobre professores tem aí mas lá para escrever não é lápis de colorir prof lápis é assim lápis o mercado ele falou assim mãe eu quero lapiseira eu comprei duas lapiseiras para ele uma no início da semana desapareceu era tão bom aí a outra foi usando até que sumiu aí semana passada sábado fui novamente ao comércio eu comprei três lapiseiras novamente vamos ver até quando vai durar aham a mãe a gente deixa eu deixo desde o ano passado ainda então olha eu comprei das três que eu comprei vieram uma verde uma azul e uma rosa e a rosa eu peguei para mim e a verde e azul está com ele vamos ver até quando vai durar quase duas vamos fazer uma 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 aposta assim quem gosta que vai durar até amanhã eu durar só até amanhã ele tá ferrado quem dura quem quem acho que vai durar até semana que vem olha acho que vai durar até mês que vem oi oi pode falar vocês já devem ter visto que em toda aula tô com lápis diferente né eu tô acabando com seus lápis é porque não são meus lápis da escola nenhum desses da escola são os que eu acho jogado do ano retrasado sei lá do primeiro maternal meus queridos então lá na hora de filosofar é como a letícia e o Miguel nunca gostam de ler então a prof não vai nem perguntar você vai Você vai ler o retângulo verde. Eu? Eu, 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 eu. Cadu, você vai ler o retângulo laranja, amarelo, da página 20. Dudinha, você vai ler o retângulo azulciano, ali onde começa a Marcela, deseja não precisar. E o João vai ler o último retângulo da página 20. Professor, eu posso ler a historinha da página 23? Não precisa ler tudo. O Henrico vai ler o primeiro retângulo da página 21. Ah, não, prof, eu quero ler bastante, eu não quero ler, sabe? A Eloá vai ler o retângulo rosa da página 21. Prof, me dá um negócio mais comprido. Calma, gente. Você tá dando coisa... Porque é porque eu vou ali pedir pra vocês pegarem uma enciclopédia, aí vocês vão ler. A Ana vai ler o último retângulo da página 25. Agora eu quero ler o último retângulo não. Aí depois, Marcos, na página 22, eu coloco você pra ler também, tá bom? Tá. Então vamos lá. Cada ilustração desta e da próxima página representa algo que uma criança da sua idade pode querer realizar. Sabendo disso, reflita se as crianças seriam livres ou não para satisfazer tais vontades e por que você pensa assim. Então aqui está escrito assim, pensamentos e desejos de criança. Nós vamos ouvir as leituras e analisar se está certo, se está errado, se é correto ter esse desejo, se pode ser realizado. Ok? Prof, eu vou ligar a câmera por alguns minutinhos. Pode ligar. Ah, um problema. Meu Deus. Eu ainda não acredito que eu estou de cabelo curto, mas ok. Ok, vamos lá então. Olivia, pode começar. Lucas tem 10 anos e quer ficar sozinho em casa enquanto os seus pais viajam. Dependendo da pessoa, porque se a pessoa for até isso, tá? Lucas tem quantos anos? 10. Então ele tem 10 anos, ó, preste atenção. Não é pra enquanto os seus pais vão ao mercado e voltam, enquanto os seus pais viajam. Ah, não. Daí tem que ter mais um gato pra cuidar. Tá? Ele fica lá um mês no lugar e fica lá, entendeu? Ele fica lá. Ô, prof, é na página 20? Na página 20. É na página 20. O amarelo. O amarelo. Tá bom. Então eu vou começar. Pode começar. Pode começar. Ana adora viajar. Ela deseja criar asas para voar. Meu Deus do céu. Olha, olha, é estar em lugares muito distantes. Nunca. Ok. É possível isso? Não. Não. É um desejo muito agradável. Gostar de viajar, gostar de andar de avião é um desejo. Tudo bem, normal. Agora, ter asas para voar, será que... Então, né, prof? Para quantos anos está a garotinha do mesmo? Prof, eu tenho esse desejo da menina ali toda vez que eu vou para Balneário Camboriú. Porque eu não aguento. Eu simplesmente não aguento ficar 12 horas plantado no carro. Eu também não. Dá enjôo, dá um monte de coisa. Mas... Eu adoro isso que eu vou estar. Você não fica com a garota, né? Para a garota, eu vou ficar com a garota dentro do carro. Por isso que é aquela alma. Ana, eu falei de ter transporte, porque eu passo muito mal em todas as viagens. Eu também não tenho nada para fazer longe. Pode falar, Eloá. Não falou quantos anos a Ana tem, mas eu espero que ela nunca tente voar. Né? Agora é a vez do Marcelo. Preste atenção. Dudinha, faça a leitura. Tá bom. Marcelo deseja não precisar ir à escola e estudar. Ô, desejo não. Olha só. Deixe atenção. Quando este material foi elaborado, será que imaginavam na vida que um dia passaríamos por uma pandemia de tal imensidade, a dimensão, para ficarmos seis meses em casa sem poder sair? Foi... Acho que o desejo dele foi realizado, pronto. O prof, tem umas atividades que eles preveram, sim, um pouquinho o futuro, mas... É culpa do Marcelo. Não, o prof... É culpa do Marcelo. Tem uma série na Netflix que, por um bom tempo, ficou no tópico 1 da Netflix, o Mundo Mistério. Cara, eles falaram assim, num episódio, eles falaram assim, ah, será que uma pandemia, hoje em dia, poderá mudar o cotidiano das pessoas? Isso que essa série foi gravada, tipo, há dois, um ano atrás. Então, e parece que eles tinham já a informação do que iria acontecer, né? É de uma escritora que... Não são os chineses que estão se comunicando com eles. É uma coisa, a primeira é que uma escritora, ela escreveu num livro assim, ah, em 2020 vai ter uma conta de isso, e escreveu basicamente o que está acontecendo agora. E eu tenho uma conta do Roblox, que é assim, Covid, Covid 2020, que é Covid-19, Covid-19. Ok, né? Pode ter, sei lá, prevido, pode ser, eu tenho, sim. Exato, sim. Durante a pandemia, só que daí a gente vai ver, a data de entrada dele no Roblox é em 2014. Então, aí vem o questionamento que o João acabou de dizer, os chineses, será que eles já premeditavam isso? Claro, por hoje. O João, o João, tem uma teoria boladona dele ali agora. Não, os chineses, como a crise econômica do país está realmente muito ruim, eles vão começar a vender mais coisas, e daí eles vão ficar com mais lucro, entendeu? Faz todo sentido. Então, e vocês sabiam que a China, os chineses, estão comprando várias coisas aqui no Brasil, né? O prof, na verdade, a China só está gastando dinheiro para poder fazer a vacina. Eles não estão ganhando dinheiro, eles estão gastando dinheiro. Não, eles gastaram dinheiro. Não, Henrico, eles estão fazendo a vacina, ela ficar com coronavírus dentro dela. Todos os casos de mortes lá na China são feitos, porque a China já deve ter feito a vacina, para todo mundo tomar, entendeu? Não, nós não sabemos ao certo, né? Sabemos que a nossa realidade hoje é de uma pandemia de nível mundial, e que o que o Marcelo tanto desejou, a cara dele de bravo ali para ir para o colégio, aconteceu. Aconteceu, aconteceu da mesma forma. Estamos há seis meses sem poder ficar no colégio. Profe, parece minha cara quando meu pai e minha mãe falam que tem feriado, mas é só para eles. Ok, agora é a vez do João. Deixa eu falar com o João. Profe, pode falar, Eloá. Quando vai entrar as voltas às aulas? Não sei, meu anjo. Eu não sei se o boato é verdade, estão falando que alteraram a fala do filme depois, no meio da pandemia. Mas eu vou falar, tem uma série, tem uma série que é tipo de doutor e tal, de hospital. Ah, Grey's Anatomy, provavelmente. É Grey's Anatomy, eu assisto. E daí, não sei o nome, mas em uma parte do filme, eles falam, uma nova doença, coronavírus. É, é Grey's Anatomy. Agora é a vez do João. Ai, minha coisinha amada, eu quero sair tudo. Laura quer tirar nota 10 na avaliação de matemática. Laura, aí, Ana, é você, Laura, ama a Laura. Não, tem a Ana e tem a Laura ali embaixo. Não é coincidência. Essa vontade que ela tem, é algo impossível? Não, não. Só depende dela, né? Não é algo que depende de outras pessoas. Antigamente era o que eu rezo todo dia. Pra tirar nota boa? Que nem naquela vez que eu disse, minha vida depende das notas. Então, continue pensando assim. Literalmente. Literalmente. Não, não, não. Tá, prof, agora é o que leio, né? Agora é a vez do Henrico. Marina deseja escolher do que... É Mariana. É, Mariana deseja escolher do que vai brincar no fim de semana. Ué, eu vou brigar na escola. Olha, outro desejo também, que para muitas crianças, hoje em dia, não é possível de realizar. Por exemplo, o meu João mesmo aqui, ele fica entediado, porque no final de semana ele ia para o clube. Então, agora ele não pode, então ele não pode escolher o que vai brincar. Eu também estou ficando até de canal. Eu também estou ficando até de análise. Eu também estou ficando até de um ano. Obrigada, Marina. Professora, professora! Estou lendo as correções de livros dos diários de banana. sério tá quase despejando piscina mas já tem fluxo de gente lá indo sim, o homem tava cheio pode perguntar pro Cadu tava cheio é verdade, mas podem já entrar na piscina eu passo o caminhar só que daí eu passo o caminhar e lá tá cheio de carro você não tem noção a Isabelle mandou um tiktok na piscina, lá do clube mas lá na viagem dela, né? na baileira não, do clube antes de eu viajar mostra o vídeo ah, eu vou saber cadê o vídeo é, mostra o vídeo entra na harmonia pra ter gente fazer natação juntos eu queria então pessoal, agora tá, é a vez da Eloá Eloá tá Pedro Pedro tem mamãe, eu tô falando calma Pedro tem nove anos e é o menor aluno da turma oi calma ô Tchê Benê eu tô falando aqui tô fazendo uma oitura tá bom Pedro tem nove anos e é o menor aluno da turma ele quer se tornar um adulto bastante alto e medir muito mais que um metro e oitenta e muito mais que um metro e oitenta metro de altura um metro e oitenta de altura olha só aí tem uma questão ele vai passar na rua é só o desejo que ele quer é simples assim de resolver não não porque depende muito da genética não é se ele tem pais baixinhos como que ele vai passar de um metro e oitenta de altura com certeza eu vou passar é você Henrique é outra história não é isso tem que fazer chegar em dois metros ele já tá quase passando a genética nossa do cara na verdade eu acho que a Henrique já foi a do cara então aqui nessa questão o desejo dele não depende dele infelizmente o Elói eu não acho que o Henrique também não né Henrique depois eu acho é uma capa que na capa ela tá escovando gente ok mas meu Deus do céu até que o cabelo tipo literalmente dois centímetros o vento consegue o vento consegue bagunçar é incrível também é um pouco maravilhoso né eu tô no olho eu tô no olho eu tô no olho nossa tu tá conseguindo agora é a vez da Ana ô quinto ano vocês tão muito tagarela hoje a gente tá adivinhando é sexta é sexta sextou né é Ana agora é sua vez minha linda então Viviane completou dez anos e quer ir pra escola dirigindo um carro nossa será que é possível isso gente claro professora eu vou entrar no carro e dirigir ah é muito correto né não é correto é super correto super correto a gente vê isso todo dia eu já dirigi um carro nunca na vida nunca na vida a gente fez eu já dirigi um carro lembra do Matheus? ah meu Deus nem me lembre prof lembra? nem me lembre é ele é então não pode não pode uma criança dirigir um carro lembra quando inundou lembra quando inundou o Matheus que era da nossa turma que ele capotou o carro acidente com o pai dele tadinho ele capotou o bug não foi é um bug é lá na fazenda um bug criança pode dirigir isso tá louco não pode não essa menina ela vai ser aquela cena de filme daí a menina entra no carro e começa a dirigir daí a polícia vai toda atrás ai menina tá aqui eu tenho um vídeo calma aí prof eu tenho um vídeo perfeito eu não sei se ainda tem mas eu tenho o livro mete no celular agora preste atenção então vocês leram as vontades das crianças crianças certo vontade estranha crianças como Lucas Marcelo e Viviane já estariam preparadas para se responsabilizarem por todas as consequências daquilo que desejam fazer não o Lucas o que que o Lucas quer ele quer ele quer simplesmente enquanto os pais viajam os pais dele falam assim ó nós vamos viajar lá para a Bahia perto da Isabelle vamos ficar uma semana fora então assim vocês podem ir à vontade que eu vou ficar sozinha uma semana e se ele ficar sozinha com a avó não com a avó é outra realidade ali não está dizendo o avó é na fala dele até a avó dele ele quer mandar e passear imagina imagina se entrasse um ladrão dentro de casa agora imagina uma criança de 10 anos tendo que manipular um fogão tendo que fazer biografia tendo que ficar sozinho que irresponsabilidade qualquer semana inteira não eu estou toda noite chocolate toda hora imagina se acontece um imprevisto para quem que ele vai ligar quem que ele vai pedir auxílio eu tenho uma hora da minha mãe ele não tem maturidade não tem maturidade e responsabilidade para dar o ato professora aí chega aí chega o Joãozinho aí Joãozinho quantos que eu tenho emagreção nessa nessa né 50 quilos ou o contrário né engordou um monte que só ficou comendo porcaria engordou isso é e ainda se ferrou aí ó suco de limão ah suco de limão é mais bom prof me dá o cara é bom né é muito limão nossa credo eu vi laranja pensei que era laranja docinho me arrependi eu já vou querer ele me trollou agora a maracujé é delicioso agora o Marcelo o Marcelo tadinho aqui na realidade não é nem uma questão de impossibilidade né porque na real situação que estamos vivendo o desejo dele foi realizado o desejo dele aconteceu mas observe só vamos pensar pelo lado de que não existe pandemia de que não existe pandemia de que o Marcelo realmente ele quer ficar em casa para não estudar mesmo porque vocês mesmo em casa vocês estão estudando ele não ele não quer nem saber estudar é é correto não não né ele precisa de educação ele precisa estudar ele precisa aprender para avançar nas séries e se tornar um profissional então a atitude dele também não está correta e a Viviane com 10 anos querendo ser a motorista não eu sou obrigada a procurar esse vídeo pessoal vocês estão matando aula na minha cara assim na cara a Viviane a atitude dela é correta não nem vou e a mãe permitir a mãe não permitiu mas e se a mãe deixar pode responder a dois pode responder a dois professora espera acontece uma coisa olha aí olha só que responsabilidade pode acontecer um acidente a polícia nem faz nada se a mãe deixar daí deixa a menina morrer a mãe pode contar uma história que aconteceu um dia comigo o que? pode contar eu tava lá no sítio da minha amiga aí a gente tava indo embora que é dia do meu amigo aí ele tem uma irmãzinha pequenininha que acho que ela tem uns 5 ou 6 anos de idade naquele tempo ela tinha 5 anos aí a mãe dela pegou ela no colo quando a gente porque ela estava estrada reta dirigindo? pegou ela no colo colocou ela pra dirigir o carro a menina ela dirigiu o carro melhor que a própria mãe tá pronta essa aí já pode ir a carteira nossa daí já pode ter a carteira o CNH ela conseguiu desviar de um cachorro vocês não estão entendendo meu Deus ah não ah não daí mesmo assim pessoal não é correto se fosse algo normal natural correto criança poderia tirar a habilitação então se pode tirar a habilitação só após os 18 anos significa que antes dessa idade criança não pode dirigir o carro o carro o carro ela teria atropelado agora o cachorro não pode deixar o carro é pessoal então vamos lá como que vocês responderiam então a esta pergunta que pergunta da página 21 que nós acabamos de conversar são crianças porque não possuem maturidade o que mais não é não 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 porque não possuem eu coloquei assim não pois eles não tem responsabilidade o suficiente isso mesmo não estão preparados certo não não estão preparados para tanta responsabilidade Marcos você irá ler lá no olhar de filósofo o primeiro parágrafo primeiro hotel dessa é a Olívia eu o segundo parágrafo o Cadu irá fazer a leitura do primeiro círculo que tem a fala o balancinho a Duda o segundo João o terceiro o Henrico o primeiro parágrafo após a imagem e a Eloá o último parágrafo tá mas eu vou poder ler os quadrinhos ali da 23 depois nós vamos ler novamente tá ok se der para ler né se chegar em você certo pode começar Marcos algumas pessoas acreditam que ser livre significa poder fazer tudo o que se tem vontade sem obedecer a ordens regras ou leis seria se responsabilizar pelas consequências de suas atitudes entretanto há mais de 300 anos um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes revelou uma opinião muito diferente dessa Anteriormente você e os colegas imaginaram um lugar onde cada um de vocês poderia satisfazer todas as juntadas e escreverem sobre isso Hobbes Hobbes cada Hobbes cada um de vocês não Hobbes também escreveu sobre esse assunto em alguns livros contudo ele se perguntou como seria como seria a vida como seria a vida e a convivência das pessoas se elas pudessem fazer tudo aquilo que desejavam pois muito pensar sobre a questão o filósofo chegou à seguinte conclusão Cadu 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 você está montado Cadu você está montado não sei nem se tá lendo tá lendo tá lendo ninguém vai ter saída de propósito tá então a Duda Duda leia o primeiro balão por favor cadu já voltou ele voltou cadu cadu leia as pessoas vai cadu pelo meu sagrado cabelo curto meu Deus meu Deus meu Deus Cadu leia o negócio para descobrir a aula ae leia agora fala oi perdeu talvez perdeu Cadu só um minutinho vamos esperar vamos organizar o barulho você consegue fazer a leitura do primeiro balão Cadu da página 22 eu vou tentar tô com a internet muito baixa tô caindo tá bom se segura aí vai é o primeiro balão se as pessoas pudessem fazer tudo o que tem vontade ninguém será livre ok Duda nada evitaria que as pessoas se agredissem e se prejudicassem na tentativa de realizar os próprios desejos ok João pode ler João o último terceiro calma lá tá bom só um minuto pessoal então só um minutinho Henrique vamos analisar aqui um pouquinho se tudo que nós pudéssemos fazer fosse possível o mundo teria graça não já conversamos sobre isso né será que existia assim a questão da conquista de esperar ansioso para ter alguma coisa eu queria ter um sorvete e minha mãe falasse não ia ser bem sem graça aliás eu acho que teria graça tipo assim se algumas pessoas pudessem ter tudo o que elas quisessem e outras não aí vamos pensar assim vamos então assim já que você está pensando assim Henrico eu sou a pessoa que tem tudo que quero e você não ia ser legal prof eu não ia falar nesse contexto não ah tá bom então eu entendi nesse contexto prof Oi Duda aliás se as crianças pequenas e a gente também se a gente tivesse tudo que a gente quisesse que nem meu irmão se ele tivesse tudo que ele quisesse ele ia pedir toda vez um chocolate minha mãe ia falar assim meu irmão ia ficar do tamanho da minha casa é verdade além de todas as doenças além de ser mais de caminhão a gente tipo fala assim ok Henrico agora é tua vez Hobbes acreditava que as pessoas enfrentariam situações de perigo e viveriam sem nenhuma segurança se não existisse regras e leis além de autoridades para impor cumprimento delas e impedir que se pudesse fazer qualquer coisa afinal se tudo fosse permitido como seria possível se proteger de agressões cometidas por outras pessoas oei as imagens da próxima página nelas estão representadas algumas situações que podem lhe ajudar a entender como Hobbes imaginava um mundo em que todos pudessem fazer tudo o que tivessem vontade prof então lá antes de começar esse tal de Hobbes ele tem uma cabeça maior que o corpo né é por causa do desenho então analisem ali para não dar briga para ninguém eu vou fazer a leitura dos balõezinhos porque aqui nós temos três situações diferentes primeiro o menino falou assim eu quero isso para mim a bola é só dela só dele mas os outros três amigos também querem o que que ia acontecer ali pela imagem vocês já iam imaginar a confusão que iria se tornar todo mundo querendo a bola certo a coitada da mãe foi à praia para descansar nossa eu quero relaxar descansar bastante hoje descansar bastante hoje aí vai o filhinho dela né fala assim eu quero brincar bastante me divertir bastante a coitada tá tendo descanso não mas eu acho bem feito prof se ela quisesse descansar ela deitava na cama não na praia ah Eloá que que é isso Eloá como que você pode falar uma coisa dessa para mim é só você vai crescer vai ter filhos né Eloá você vai querer ter filhos pra relaxar na praia e não vai poder porque teu filho vai ficar correndo eu prometo a mim mesmo mas se eu fosse filho da Eloá ou você vai colocar uma pardinha né deitar lá e colocar uma pardinha na perninha dele oi filho da Eloá eles teriam medo de fazer isso com ela é verdade eles nunca queriam fazer isso com ela agora olha outra situação quero ir até o rio é um desejo do menino chegar próximo a margem do rio para observar eu não quero que ninguém passe por aqui olha a frustração dele né então assim é uma questão de se analisar o que pode o que não pode ser feito da realização dos nossos desejos por isso que liberar tudo não tem graça e proibir tudo muito menos então tem que ter um meio termo ali né o bom senso ok mas uma coisa que eu reparei olha o pé dessa mãe o que que tem o que que tem o que que tem o que tem que ter da mãe o Eloá o que tem o outro nas voltas mas sabia que isso aconteceu comigo na primeira vez que eu fui à praia o João Pedro nunca tinha ido à praia nem eu então foi a primeira vez que eu fui então ele queria muito ele ficava se divertindo ele ficava correndo pra lá e pra cá e o meu marido muito de boa ficou sentadão tomando cerveja o tempo todo e eu ficava correndo atrás dele na praia ele não tem graça meu Deus não eu quero ir pra relaxar pra descansar aliás o meu irmão nas minhas costas não vai na delas quando eu vou pra praia eu fico enchendo saco com meu pai pra ir no mar comigo porque eu não posso sozinha por algum motivo eu gosto de lá não tem eu não gosto de pular onda eu prefiro o eva caldo do que pular olha eu acho que eu sou no mar sozinha não passei no mar sozinha você sabe qual foi a melhor copa do mundo de todas eu vou mostrar pra ver na cabecinha por que? meu Deus um dia deixa eu falar uma coisa professora um dia eu 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 tinha uns três anos de idade meu pai brincava de jacarezinho que era assim ele me pegava no colo e quando a onda via ele me colocava em cima da onda que parecia que tava fofutuando só que um dia ele me colocou de mau jeito eu acabei ainda acabei capotando e bate uma cabeça e levei um caldo e capotando na praia dói o mar da pete e coxa embaixo nossa um dia um dia o meu pai também fazia isso eu já nessa nessa idade eu já entrava no mar e eu já gostava só que eu preferia que meu pai me fazia essas coisas e daí eu gostava que meu pai me levasse e uma ondona em vez do em vez do meu pai segurando minha mão ele me tacou pra cima da onda agora vamos lá pessoal lá na página 24 última página da minha idade eu bati na onda foi mas por que o cara não quer mas foi na praia brava com meu pai ele me levou lá no mar e eu tava segurando a mão dele né porque eu gosto de ficar segurando a mão aí o que que aconteceu quando a gente saiu do mar que eu tava muito bravo pela minha defesa o meu pai saiu de lá com a mão roxa de tanto que eu apertei a mão dele ô professora mas eu acho que o cara o último quadrinho da página 23 eu acho que o cara o cara é super chato porque ele não disse tipo ah não podem fazer presídios ele disse eu não quero isso mesmo prevaleceu a vontade dele e daí né agora prestem atenção as perguntas 1 e 2 da página 24 são perguntas pessoais para você você se sentiria livre se tivesse que enfrentar situações semelhantes as que foram representadas nos quadrinhos por exemplo preste atenção assim e no mar eu consigo sozinho tá mas no caso você não é o menininho se coloque no lugar da mãe ah tá então a resposta é não não né se coloque no lugar do menino que a bola só para ele só dá um empurrãozinho assim então vocês irão responder lá certo a número 2 a um ditado popular em que se afirma a liberdade de uma pessoa vai até onde começa a liberdade da outra é possível aplicar esse ditado a situações retratadas nos quadrinhos não eu acho que não porque coitado da menininha do menininho cabola lá né ele é egoísta não quis dividir ele agiu de forma errada eu também não vou dividir uma bola tipo assim eu tô num campinho qualquer eu não vou dividir uma bola com uma criança que tiver ali eu vou dividir com uma pessoa que eu conheço tipo se eu tiver no campo com o Miguel ou com qualquer outro amigo meu eu vou dividir com ele a bola não com qualquer outra criança por aí tá mas e daí Henrico não é legal fazer novas amizades dependendo das amizades eu acho que não 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 você só vai ver a pessoa ali no parquinho você nunca mais vai encontrar a pessoa na sua vida mas é o momento de você fazer uma nova amizade talvez você pega o cara rouba a sua bola o que você vai fazer? professora para a sua mãe? talvez você vai saber onde a criança vai morar? pronto agora lá pode falar que daí depois eu vou falar pode falar eu também queria falar vai você vai assim no assim eu não gosto de chegar em uma pessoa que eu não conheço que tá ali bem no canto dela e pedir pra brincar comigo eu gosto mas de fazer amizades tipo por algum motivo por exemplo minha mãe botou em algum lugar e daí eu faço amizades com as pessoas de lá não com alguém que tá ali no canto dele entendeu? assim eu me sinto mais o que eu quero dizer é que eu me sinto mais é possível fazer uma nova amizade o que eu tô tentando dizer é que eu me sinto mais seguro com uma pessoa que eu já conheça e do que com uma pessoa que tipo eu nunca vi na minha vida e eu só vou ver por uma vez e tchau eu entendo o seu ponto de vista mas eu também quero te dizer que de repente essa pessoa que você vai ver só uma vez você pode passar momentos agradáveis com ela e conhecer ela melhor fazer uma amizade socialização esse é o nome da palavra posso falar agora? Oi Oi, pode falar olha o que eu acho eu acho que é muito bom fazer novas amizades por quê? eu também acho porque é que você pra você tipo, Henrique você e o Miguel tipo, vocês são amigos mas pra como que vocês foram amigos? vocês foram amigos tipo, a contenção ou seja a mesma coisa que você for fazer é uma amizade ali com uma criança que tá ali muito bem, Doutinha porque você conheceu os seus amigos que você tem hoje tipo, conhecendo do jeito que você conheceria as outras pessoas que tão ali no campo de futebol isso mesmo é bem isso mesmo é a socialização a minha mãe ela fala pra mim um dia eu tava em um resort aí tinha uma menina ali minha mãe falou vai lá brincar com ela aí eu falei ah não mãe eu não quero aí eu prefiro brincar com as minhas amigas e tal daí minha mãe falou mas pra conhecer suas amigas você precisou tipo, conhecer como você conheceria essa menina agora? vai que ela é porque aí você pode passar momentos agradáveis como uma amizade né você nunca me lembrou essa garota sua mãe se arrependeu ou não Duda? deve ter se arrependeu sua mãe se arrependeu ou não? não não? ah tá então era legal porque se for chata já meti a mão não não é assim ok certo que então não responderam as perguntas meu amigo não é legal não responderam as perguntas sim então tudo bem terminando a filosofia de hoje graças a Deus calma aí vamos para a geografia não 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 graças a Deus não